Então, para finalizar os nossos estudos e concluir, então, o livro 1 do Halliday, o volume 1, a gente vai, então, avançar na seção 11.12, onde a gente trata, então, a precessão de um giroscópio. Bom, um giroscópio simples, ele é formado aí conforme a figura exposta aqui abaixo. Então, ele é constituído por uma roda que é fixada a um eixo, e essa roda, ela está livre aí para girar em torno desse eixo aqui, que está descrito aqui, desenhado aqui em azul. Se uma das extremidades do giroscópio, inicialmente estacionário aqui, sem velocidade nenhuma, ou se essa roda não está com velocidade angular nenhuma, é apoiada em um suporte, o giroscópio, ele tende, então, a cair para baixo aqui, em torno dessas extremidades. É natural, né? Se você simplesmente apoiar essa barra aqui, nesse suporte aqui, ela tende, então, a ter um movimento aqui de queda nessa direção, caindo aí devido à força gravitacional. Bom, essa queda, então, ela envolve, então, uma rotação, né? E essa rotação é governada, como a gente já sabe, pela segunda lei de Newton, né? Que é dado, então, pelo torque que aparece aqui, que é igual à taxa de variação do momento angular. Até aí, sem muitas novidades. Conforme a gente já discutiu, né, o torque que causa essa rotação aí para baixo, né, que é essa queda aqui, ela faz variar o momento angular do giroscópio, a partir, então, aí do seu valor inicial, que inicialmente era igual a zero, certo? Então, o torque que é produzido pela essa força gravitacional mg, que é essa força aqui, que é a força da gravidade atuando sobre a roda, ela atua aí sobre o centro de massa da minha roda, tá certo? E o módulo dele aqui nada mais é do que a força mg, o braço, o braço é esse braço aqui, que é igual a r, no caso aqui estamos trabalhando em módulo, vezes o ângulo entre mg e r, que no caso é 90 graus, o seno do ângulo, né? Então, nós temos aqui seno de 90 graus, isso porque é um produto vetorial, né, e tudo mais, de forma, então, que a gente tem que o módulo torque é MgR, onde r aqui é o que a gente chama de braço de alavanca. Até aí, sem muitas novidades. Bom, o que acontece se a gente colocar esse giroscópio agora aqui para rodar, colocar essa roda aqui em movimento? Então, o giroscópio que gira, então, rapidamente, ele vai se comportar, como a gente vai observar aqui, de outra maneira. Se a gente colocar ele para rodar de forma bem rápida, né, ligeira, incluindo aí uma pequena inclinação aqui nesse objeto aqui para cima, o que acontece é que, ao invés de cair, ele começa, então, a girar em torno do suporte aqui. Então, ele passa a girar horizontalmente em torno desse eixo vertical e aparece, então, aí um movimento que é chamado de movimento de precessão. Então, para ilustrar isso aí, eu separei um vídeo que vai, então, exemplificar de uma forma muito mais clara do que simplesmente eu ficar falando aqui. Então, vamos dar uma olhada rapidamente nesse vídeo. Então, está aí o giroscópio. Vamos lá. Então, inicialmente, a gente tem aí o giroscópio, tem o disco, a vara, tem um cilindro aí para colocar ele em uma situação de equilíbrio e tem a barra ali que faz o suporte ali do nosso desenho. Inicialmente, então, ele está em equilíbrio, a roda não tem velocidade angular nenhuma, está certo? E ele está aí apoiado, então, no centro de massa dele. Obviamente, se eu colocar um pezinho na frente, então, conforme a imagem aí, ele tem um toque que aparece, fazendo com que ele rotacione aí. E se eu colocar um peso atrás, ele faz com que ele rotacione em um outro sentido. Então, natural até aí, bem intuitivo, nada fora do comum. Então, agora o que a gente vai fazer é colocar ele para rodar, então, com uma certa velocidade angular. Então, a gente vai pôr aí esse disco, essa roda inicial aí, inserir aí uma velocidade angular. Então, aparece essa velocidade angular aí. E agora a gente vai colocar o peso, então, para ver o que acontece. Então, como a gente observa, quando eu coloco um peso aí na frente, ele começa, então, a precessionar aí em torno do suporte, está certo? Essa velocidade aí, como a gente está observando, é uma velocidade de precessão aí constante. E como a gente vai ver, ela independe, de fato, da massa que a gente coloca na frente. Então, esse cálculo dessa velocidade de precessão, a gente vai calcular logo mais. O importante é a gente se atentar aí que aparece, então, esse movimento de precessão. E isso só acontece quando a roda tem uma certa velocidade angular, inicialmente, ou seja, um momento angular. Se a gente troca a direção da força, o movimento de precessão é no sentido contrário. Então, esse é um típico movimento aí de precessão de um giroscópio. Então, por que que isso acontece? Então, por que que, em vez de permanecer suspenso, por que em vez de cair, ele permanece suspenso e aparece a velocidade de precessão? Por que esse momento angular inicial que essa roda tinha, faz com que apareça aí uma velocidade, um movimento de precessão da roda? Então, é isso que a gente vai explicar agora. Bom, vamos considerar, então, agora o movimento, o momento angular inicial devido à rotação dessa roda. Então, se a gente colocar essa roda para se movimentar aqui, aparece um momento angular. Vamos supor que o eixo do giroscópio, então, ele se encontra aqui no horizontal exatamente com essa figura, mas agora com o momento angular. Então, vamos apresentar a figura B, 1123B. Então, está aqui. Agora, então, nós inferimos aqui uma certa velocidade angular na minha roda, está certo? E isso faz, então, com que apareça aqui uma velocidade angular, e apareça aqui um momento angular L, é lão aqui, apontando no eixo de rotação aqui da minha roda. Como a gente já viu, esse momento angular L inicial é igual a Iω, de forma que se essa velocidade angular for constante, vamos supor que ela diminua muito pouco, ou seja, é praticamente constante, o momento de inércia também é constante, está certo? Então, a gente tem aí um certo momento angular constante. O I aqui é o momento de inércia do giroscópio, em torno desse eixo que é dado aqui pelo meu braço aqui, e o ω, como eu já disse, é a velocidade angular com que a roda gira. O vetor L, ele aponta na direção do vetor velocidade angular, e no caso, então, ele é paralelo ao R aqui, que é o meu braço anterior do giroscópio. Bom, se a gente se atentar à segunda lei de Newton, agora para as rotações, a gente sabe, então, que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque. Está certo? É fácil da gente notar, então, que esse torque que a gente inclui aqui devido à força gravitacional, devido ao pezinho ali no vídeo que a gente colocou, ele causa, então, uma variação do momento angular. Está certo? Essa variação do momento angular, em função do tempo, pode ser calculado. Está certo? Então, o DL, o incremento do momento angular, ele nada mais é do que o torque vezes DT. Ou seja, num certo tempo DT, o momento angular valia de DL, dado que está aqui atuando sobre a roda, um certo torque tal. Certo? No nosso caso aí, onde o giroscópio rodava rapidamente, o momento angular aqui era constante. Está certo? Então, a gente está supondo aqui o momento angular constante. De forma que o torque, então, ele não tem como mudar o módulo do momento angular. Então, como é que pode inferir o incremento da velocidade do momento angular sem mudar o seu módulo? Então, a única maneira disso acontecer é fazer com que o momento angular mude de direção. Está certo? Então, aparece aí uma variação da orientação do momento angular, que é dado, então, por esse DL, que é proporcional ao meu torque. Então, como a gente observa, a orientação de DL é a mesma do torque. Está certo? A orientação do meu DL é a mesma do torque. Ou seja, se o meu torque aponta aqui, no meu caso, para a direita, a variação do momento angular também vai ser para a direita. Está certo? Isso porque o L aqui, ele é paralelo ao R. Está certo? Como o L é paralelo ao braço, o torque aqui, então, infere uma variação do momento angular na direção, apontando aqui, é para a direita. está certo? A única maneira pela qual o L, então, possa variar na direção do Tau, sem que o seu módulo seja alterado, é fazendo com que o braço aqui rode, então, em torno do suporte. Então, é esse torque aqui que induz uma variação do momento angular que faz com que o momento angular em si comece a precisionar em volta aqui do meu suporte. Então, nesse caso aí, o L, que é o momento angular, ele conserva o seu módulo. A extremidade do vetor L, então, começa a descrever um movimento circular e o torque, aqui no caso, ele é sempre tangente a essa trajetória. Como o momento angular, ele aponta sempre ao longo do eixo da roda, o eixo da roda como um todo, então, deve, então, girar em torno do meu Z aqui, que é exatamente acompanhando, né, a direção do torque. Só para exemplificar aqui, para ficar mais claro, eu vou incidir uma figura. Então, está aqui, ó, é exatamente isso que acontece. Você tem o momento angular inicial, você aplica um torque devido a essa força gravitacional aqui, esse torque infere uma variação do momento angular, uma variação DL, que aponta na mesma direção do torque. Note que o torque aponta aqui na direção da seta verde. Como o L é constante, tá certo? Necessariamente, então, ele começa a precessionar em torno aqui do meu suporte. Naturalmente, o braço como um todo, então, começa a precessionar aqui em torno desse suporte. Então, em suma, pela segunda lei de Newton, em resposta a essa mudança do momento angular inicial, aparece aí esse torque que faz, então, a roda como um todo precessionar em torno desse eixo. Para a gente calcular essa velocidade angular de precessão também não é difícil, basta-se a gente se atentar ao módulo da variação do momento angular. o módulo da variação do momento angular ele é igual ao torque dt e o torque a gente já sabe ele vale mg que é a força vezes o braço vezes r então. Então, é mg força vezes o braço r isso aqui dt. como é que a gente tira a variação a velocidade de precessão? O que a gente precisa calcular aqui é o quanto esse dφ varia com o tempo. A pergunta aqui é quanto vale dφ dt, certo? Isso aqui é exatamente a minha velocidade de precessão. Quanto vale dφ dt? Qual é a variação a taxa de variação do φ aqui em função do tempo? Bom, se você se atentar isso aqui vamos analisar o círculo aqui. Um círculo eu tenho aqui um raio tenho aqui um raio tenho aqui um θ e aqui eu tenho meu ds. Quanto vale esse ds? ds é igual a r vezes θ conforme a gente já viu nas várias aulas aqui. Então, esse deslocamento aqui, escalar aqui é r vezes o θ. No meu caso aqui quem faz o meu papel do r é o l, tá certo? Então eu tenho um l. O l de t mais dt em módulo é o mesmo. Então eu tenho que o meu dφ vezes l ou seja, l dφ é exatamente esse comprimento aqui, que no caso infinitesimal é exatamente igual a dl. O que eu quero é dφ dt, tá certo? Ou seja, eu consigo calcular dφ pela razão dl sobre l. o dl eu tenho ele vale m g r dt dividido então por l de forma então que meu dφ dt que é exatamente o que a gente procura que é a velocidade de precessão nada mais é do que m g r sobre l que pode ser escrito em termos do momento de inércia e da velocidade angular como sendo m g r sobre i ômega. Então essa aqui é a minha velocidade de precessão. Vale enfatizar que se o ômega for constante, no caso aqui, a velocidade angular de precessão ela também é constante. Note que quanto maior o ômega, maior essa velocidade angular da roda aqui, menor é a velocidade de precessão. Quanto mais rápido ele rodar, menor será a velocidade de precessão. E é importante enfatizar que o ômega não depende da massa. Você pode achar mas está aqui a massa. Não depende da massa pois o momento de inércia aqui também depende de emão, então eles acabam se cancelando. Então independente da massa da roda, a velocidade de precessão é a mesma. Ela vai depender do braço, do raio, vai depender da velocidade angular com que você está atuando aqui, vai pondo aqui na roda e também obviamente da gravidade. Então esse é o movimento do giroscópio que é de certa maneira muito relevante no estudo da mecânica como um todo. Vale frisar que isso pode ser útil por exemplo para orientar um avião em relação à Terra. Porque se você imagina que você tem um avião aqui, só para terminar, está aqui meu avião bonito, e você coloque o seu giroscópio aqui orientado de tal maneira que a força gravitacional está aqui a minha aceleração gravitacional é paralelo ao eixo do giroscópio. Então se ela é paralelo o giroscópio não precessa nada, porque não tem uma força que é perpendicular ou a força é paralela ao momento angular. Esse cara aqui ele está rodando com uma certa velocidade ômega. No entanto, se o seu avião der uma inclinada, ele começar a descer ou subir, você tem agora aqui o seu giroscópio nessa direção e você tem aqui uma força gravitacional atuando aqui. Isso faz com que o seu giroscópio comece a precessionar. Então é possível você orientar a saber se você está paralelo por exemplo à Terra, paralelo a força gravitacional analisando o movimento de precessão de um giroscópio. Isso é possível então a gente criar tecnologias de forma que mesmo sem saber onde está a Terra, conseguir orientar um avião por exemplo, sabendo se ele está subindo, descendo ou ele está mantendo a sua altitude em relação à Terra. Ok? Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para enviar perguntas e tudo mais. A gente conclui aqui o volume 1 do Halliday e no semestre que vem a gente está começando o volume 2. Sejam muito bem-vindos para acompanharmos nessa nova empreitada que é o volume 2 do livro do Halliday. do Halliday e no semestre de Halliday o value 3 e no semestre de Halliday e no semestre Obrigado.